não sei se você já ouviu o ditado quem é rei nunca perde a coroa já ouviu Wanderlei? quem é rei e tem até uma musiquinha também uma vez Flamengo sempre Flamengo é porque Flamengo? não, eu tô só dizendo uma vez uma vez uma vez errado sempre errado pau que nasce torto nunca se endireita tem um decente negócio então nunca se conserta eu torci bastante por esse rapaz e na época na época vocês vão ver a foto dele agora o Davi o nosso Emanuel coloca por gentileza a foto dele Emanuel eu torci muito por ele porque na época ele de menor novinho ou ele já era de maior deixa eu ver aqui acho que já tinha 19 anos acho que já tinha 19 anos esse rapaz aqui e ele foi pego e colocaram na testa dele vocês estão vendo aí eu sou ladrão e vacilão fizeram uma tatuagem na cara dele na testa dele eu sou ladrão e vacilão esse é o rapaz da época fizeram isso que vocês estão vendo aí no canal de outubro isso aí circulou bastante naquela época nessa imagem na época muita gente direitos humanos direitos de muita coisa aí ah porque como é que pode fazer isso na testa de um rapaz é ficar marcado pra sempre como bandido como ladrão menino tão bom é mas marcaram a testa dele vocês estão vendo aí eu sou ladrão e vacilão tempos depois você vê ele já com o novo visual olha só com a testa praticamente conseguindo tirar da testa dele as palavras eu sou ladrão e vacilão você está vendo a ele aí um rapaz jovem um rapaz novo mas um rapaz esse rapaz que vocês estão vendo aí ele parece que não tem gente oh meu Deus do céu né pra tristeza de todo mundo porque muita gente na época agora ele vai criar jeito porque você é pego e você é tatuado na testa isso aconteceu em 2017 onde o Juan Rocha igual aquela aquela piada né Guimarães que o cara tinha tanto hábito de roubar que as vezes ele botava dinheiro num bolso e ele tirava para botar no outro pra poder não parar de roubar pois é e esse rapaz na época olha na época foi um estardalhaço o Juan Rocha Silva conhecido por ter a frase eu sou ladrão e vacilão teve a testa tatuada em 2017 foi detido na época não é com essa frase mas gerou uma revolta de muita gente que fica com peninha de bandido fica com pena de bandido eu sinceramente acho que ele deveria ter aproveitado e ter se consertado não é teve a testa tatuada eu sou ladrão e vacilão abre a tela por gentileza Emmanuel inteira pra você ver que houve uma mudança houve uma mudança na testa dele mas não de atitude o comportamento continuou mesmo o comportamento de bandido continuou ele você está vendo dizia meu avô pau que nasce torto nunca se endireita então você está vendo duas fotos de dois períodos o período que ele foi preso teve a testa tatuada eu sou ladrão e vacilão que ficou e que causou uma revolta de muita gente como é que vocês fazem isso com esse menininho o bichinho meu Deus oh meu Deus o bichinho o bichinho esse rapaz aí que você está vendo na tela ele foi preso pela terceira vez nesta quarta-feira na cidade de São Paulo ele tem 24 anos foi pego em flagrante furtou uma residência no Parque IP na Zona Oeste da capital paulista ele estava ao lado de outro parceiro do crime estava em sociedade que esse pessoal tem sociedade tem uma sociedade o outro suspeito tem a rede o crime ocorreu por volta das 13 horas no sol apino mas na luz do dia ele estava furtando uma residência a polícia militar foi chamada e prendeu o ladrão e vacilão de acordo com informações fornecidas pela polícia foram levados do local um notebook uma quantia dinheiro em espécie um certificado digital uma carteira documentos cartões bancários a ocorrência foi registrada pela octagésima nona delegacia policial lá em Jardim Taboão esse rapaz em 2019 ele foi autodetido por furtar um celular foi preso novamente ficou no regime semiaberto agora terceira vez não tem jeito pra esse rapaz em 2022 ele foi preso de novo furtou um apartamento estava sob efeito de craque no município de Cotia na grande São Paulo e agora mais uma vez já a quarta vez que ele é preso esse Juan não tem jeito tem jeito com esse rapaz tem não não já teve a testa tatuada não muda o comportamento um rapaz que tem até uma aparência mais ou menos uma nota três e meio não é mas não tem jeito pra ele que gente que tem só com reza Vanderlei eu acho que nem com oração esse rapaz muda não tem jeito não tem é vacilão é vacilão é ladrão e vacilão e vacilão e agora com sociedade agora o interessante é dizer é a terceira vez que ele vai quarta quarta vez mas imagina quantas vezes ele cometeu crimes que não foi preso é não me diga tem jeito dá pra entender já tá virando sócio da delegacia ele devia ter um crachá aí o policia toma pega todo o material que ele roubou agora pode é voltar volta daqui a pouco a gente se encontra daqui a pouco eu pego você de novo ele devia ter um crachá dentro e sai da delegacia opa delegado tô voltando aí tô chegando vim comer umas bolachas tomar um cafezinho logo logo sai daqui retorno em breve pode um negócio desse não tem jeito quarta vez preso e esse rapaz tá de volta ao mundo do crime que coisa não